Eu encontrei quando não quis mais procurar O meu amor, quanto levou, foi pra eu merecer Antes um mês eu já não sei E até quem me vê lendo jornal na fila do pão Sabe que eu te encontrei E ninguém dirá que é tarde demais Que é tão diferente assim Do nosso amor A gente é que sabe, pequena Vai, me diz o que é o sufoco Que eu te mostro algo Afim de te acompanhar E se o caso for dirá pra eu Eu levo essa casa numa sacola Eu encontrei a lá e quis duvidar Tanto clichê Deve não ser Você me falou Pra eu não me preocupar Ter fé e ver coragem no amor E só de te ver Eu penso em trocar A lua Na minha TV Num jeito de te levar A qualquer lugar Que você queira E ir onde o vento for Que pra nós dois Sair de casa Já é Se aventurar Se aventurar Se aventurar E se o tempo for Te levar Eu sigo Essa hora Eu pego Carona Pra te acompanhar Se não Se aventurar Se aventurar Se aventurar Se aventurar Eu sinto E se oracle De uma Legenda Adriana Zanotto